O presidente Lula vetou hoje a transferência de mais de 5 bilhões de reais do orçamento público que iriam para emendas de bancada. Corte que deve desgastar a relação do Planalto com parlamentares, tanto na oposição quanto na base aliada. Lula sancionou nesta segunda-feira a lei orçamentária anual aprovada pelo Congresso no fim do ano passado. O texto é responsável por detalhar como será distribuído o dinheiro da União agora em 2024. O único veto foi em relação aos recursos direcionados às emendas de bancada. O Congresso havia previsto 16 bilhões de reais para este tipo de emenda parlamentar. Volume considerado excessivo pelo governo, que baixou a cifra para 11 bilhões de reais. O objetivo do corte é proteger os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, defendeu que o veto foi necessário porque o recuo na inflação levou a uma queda na expectativa da arrecadação federal. Esse veto foi única e única, unicamente em decorrência de uma circunstância. E é uma circunstância, repito, que tanto o governo quanto o Congresso têm que celebrar, que é a menor inflação deste ano de 2023. Ainda assim, Lula manteve a previsão de destinar 4 bilhões e 900 milhões de reais ao fundo público, que vai financiar as candidaturas municipais na eleição de outubro. Esse valor é 150% maior do que o que foi gasto na última eleição municipal, em 2020. O corte no valor destinado às emendas de bancada é mais um episódio da disputa entre o Congresso e o Planalto pelo controle do orçamento da União. Esse recurso é considerado essencial para manter e ampliar a influência dos parlamentares justamente neste ano, que tem eleições municipais. Agora, deputados e senadores se articulam para derrubar este veto no início de fevereiro, logo na volta do recesso no Legislativo. Eu acho que nós temos que, juntamente com o governo, achar uma solução para que esses vetos não causem prejuízo ao orçamento, que foi muito bem construído pela nossa comissão, juntamente com os 16 relatores setoriais. Logicamente, se não achar uma solução, o objetivo dos parlamentares é, logicamente, que derrubar o veto. E aí Obrigado.